E outro assunto que entrou na agenda de trabalhos da Assembleia Municipal da Praia foi a Polícia Municipal com Edil Praiense anunciar para o ano a Polícia Municipal. Oscar Santos diz-se aos jornalistas que as despesas relacionadas com as novas condições de trabalho dessa polícia constam das prioridades para 2020. Na reunião de hoje, a Assembleia Municipal da Praia analisou também o seu plano de atividades para 2020 e o orçamento retificativo do município referente a 2019. Já quase no final do ano, a Assembleia Municipal da Praia analisou a deliberação que aprova o orçamento retificativo referente a 2019. Segundo o presidente da Câmara da Praia, é normal ter um orçamento retificativo. É normal, sobretudo, a hora que aparece despesa no curso de execução do orçamento, ele quer ser aprovisto. Como é que é que é aprovisto? Ele tem que entrar. Alguma despesa também que foi prevista, que não conseguiu financiamento, que não conseguiu despesa, que está fazendo justamente quase global no orçamento. O montante vai ser usado na que, precisamente? Basicamente, no seu flama e no seu ficha, ano, e como que as despesas. Portanto, o exemplo é de que é a Praça Memorial Michael Cabral. Portanto, não é onde que foi previsto, não tive que avançar e terminar aquela obra. Até a obra já foi inaugurada, 10 de 5 de julho. E agora, portanto, despesa, para ser, na finalidade, tem que legalizar tudo que é os atos que foram aprovistos. O orçamento retificativo está sendo exatamente para isso, para tornar tudo ato de câmbio, um ato legal, é aprovado para a Assembleia. Analisou-se igualmente a deliberação que aprova o plano de atividades para o município referente a 2020. E uma das prioridades será adotar a Polícia Municipal de novas condições de trabalho. Inclusive, passará a ter porte de arma, informou Oscar Santos. Logo no princípio do ano, também ser projeto de liberação, também a Assembleia para aprovação, tudo no curso de 2020, é ano de instalação de Polícia Municipal, que tem muito mais força. Obviamente, muito mais força, sobretudo o fato de Polícia Municipal estar passando a ter porte de arma, já tem, põe a princípio, logo, mais respeito para pessoas. Tem tudo o curso de instalação de polícia, novas vecturas, novos equipamentos, obviamente, tudo a formação em termos de porte de arma, tudo se tem que ter. Já se seja em consulta pública, na internet e mesmo na Câmara, tudo o projeto de liberação, tudo pessoas que tiveram alguma sugestão à Foz, as polifozas, tudo a sugestão. Oscar Santos enumera igualmente outras prioridades para o município em 2020. Termina grandes obras que não tem, que são em curso, obras de drenagem, de calabaceira, de fundo de terra-chapéu e moinhos, e obras de montantes de livados. Tem também tudo aqui, são de caminhões de lixo. Tem previsto também a construção de novas instalações de clube de tênis, que inclui quatro campos de tênis, também instalação de apoio. Campo de tênis que vai ficar na Cidadela. Haverá também muitos projetos de arruamento, sobretudo na parte norte da cidade. Prevê-se igualmente a conclusão do mercado do Estádio do Coco em 2020 ou inícios de 2021.